Max! É Max! É Max! Vila Velha enfrenta um desafio. Nesse segundo turno, você vai ter que optar entre dois caminhos distintos para o futuro de nossa cidade. Um é muito claro, você conhece. É um caminho do bem, de experiência e seriedade. De um administrador, que muito mais que ficha limpa, é alguém que jamais teve contra si quaisquer acusações ou dúvidas. Um cara que colocou a educação de Vila Velha como a segunda melhor de todo o país, como uma cidade modelo em investimento e gestão. O outro, bem, o outro é um caminho duvidoso, incerto, uma aventura. Eu tenho oito anos como vereador e durante oito anos eu fiz bons projetos de leis e infelizmente nenhum deles saíram do papel. Enquanto o Max fazia uma Max administração em Vila Velha, com o Max investimento em educação e saúde, com uma Max honestidade e seriedade, o Arnaldinho, espertinho, só fazia discursinho, não aprovava quase nenhum projetinho, reclamava um pouquinho, pedia um carguinho e fazia beicinho. É fácil falar, difícil é fazer. Max fez e faz. Arnaldinho, tadinho, só blá blá blá. É o Max! Estamos aqui novamente para pedir o seu apoio, o seu voto em prol da cidade em que todos vivemos. Neste segundo turno, temos que deixar muito claro o que queremos. Em tempos difíceis, a gente precisa ter atitudes decisivas. Como você, estou preocupado com a pandemia e com a pós-pandemia. Você precisa de cuidado, de atenção especial. Família é coisa séria, amor é coisa séria. Tudo que ameaça a nossa família é prioridade. Por falar nos que amamos, você sabe que preparamos Vila Velha para abraçar você e os seus. Agora temos que optar entre a continuidade de uma administração testada e aprovada, que melhorou a sua vida e dos seus familiares, ou uma aventura de um grupo que, por exemplo, na região 5 de nossa cidade, a mais necessitada, foi capaz de atrasar obras importantes do Fomplata por mais de um ano, prejudicando milhares de pessoas, apenas para tentar me atingir pessoalmente. Uma maldade. Gente que se desnova, mas representa a volta do que há de mais velho e carcomido na nossa política. Mas não vamos ceder. E peço que você venha comigo novamente, construir com honestidade e seriedade um futuro melhor para todos nós. Ele aqui na nossa região já ajudou muito em escolas, em creches, no comércio. E eu aqui em Terra Vermelha, eu sou Max, é 45. Terra Vermelha, Jabaité, todos os bairros da região 5, nós estamos com o Max. Toda manhã estamos orando por ele, por Deus abençoar essa reeleição dele. Deus vai dar vitória a ele, no nome de Jesus. Eu procurei um projeto que o Arnaldinho Borgo tivesse feito aqui para a região 5. É como se o resultado, é como se fosse uma página em branco. Não tem nada. Mudança. Para esse tipo de mudança eu não quero. Eu prefiro ficar com o que tem experiência e tem conhecimento sobre a região 5. Meu voto vai ser 45. Max Filho, na cabeça aqui na região 5. É o Max! Tem político que acha que só papo convence e até engana alguns. Faz pose de novo, finge que é moderninho, mas é só blá blá blá. Arnaldinho blá 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 é o vereador que nunca viu um projetinho seu virar lei em 8 anos de mandato. Agora quer ser prefeito, para arrumar mais uma boquinha para ele e para os seus amiguinhos. Ele acha que a inteligência do eleitor é pequenininha. Não acredite em conversinha. Max fez e faz, Arnaldinho tadinho, só blá blá blá. Vila Velha é o orgulho de sua gente. Uma cidade linda, acolhedora, que se moderniza sem perder seu charme e sua essência. Vila Velha tem muito ainda a ser feito. Só as escolas que Max começou a construir vão abrir mais de 3 mil vagas de creche para que as mamães possam trabalhar em paz. O plano Cidade Inteligente, que prevê a troca de todos os 35 mil pontos de iluminação públicas por novos, de LED, preparados para ter sensores, alarmes e internet, vai revolucionar a vida de todos. Tudo isso é fruto de experiência e competência. Não aceite menos. Vila Velha tem que continuar no rumo certo. É Max!